Olá, voltamos para mais uma aula da matéria Laboratório de T-Redes Computadores. E bora lá então. Fui! Boa noite, gente! Tudo bom com vocês? Como é que passaram semana passada? Belezeira? Todos me escutando? Maravilha! Então é o seguinte. Hoje a gente vai ter aquela correçãozinha da provinha de recuperação, aquela provinha marota. Ela, a princípio, estava bem fácil. E basicamente foi tudo que a gente comentou em aula e que estava no material. Eu não fugi nada do conteúdo, certo? Foram cinco perguntas, dois pontos cada um, né? E uma coisa que eu percebi, que teve respostas iguais. Então, eu acabei descontando o ponto. Tá? Então vamos lá. Primeira questão. O que é um protocolo e para que serve? Basicamente, quem colocou aqui essa resposta, colocou a resposta corretamente. O protocolo não dá mais é do que o conjunto de regras para estabelecer uma comunicação. Uma comunicação padrão. Com que todos os equipamentos ou dispositivos possam se comunicar entre si. Inicialmente, cada dispositivo tinha seu próprio protocolo, né? E nenhum conversava com nenhum. Então era bem complicado. Segundo, surgindo um protocolo único, padrão, foi que melhorou e que evoluiu a parte de rede de computadores. Segunda, eu dei essa pequena questão, associar o que é cada qual. Backbone é o cabo principal da rede local. Esse backbone é o cabo que vai levar a conexão da rede, né? Ou o link, ou a internet, ou as informações, os dados. É o cabo principal. Foi o que ocorreu antes de ontem aqui em Três Lagoas. O que aconteceu? A rede, né? Rede Telecom, teve o seu backbone rompido aqui na cidade de Três Lagoas. Então, esse backbone foi rompido. O que aconteceu? A cidade de Três Lagoas ficou sem internet. Então, os clientes da rede Telecom ficaram sem a internet. Porque o backbone foi rompido. Esse aqui é a rede nacional de pesquisa e ensino. A famosa RNP. São os links que as universidades utilizam, tá? Então, vamos supor, Mato Grosso do Sul, onde está Mato Grosso do Sul? Aqui, Mato Grosso do Sul. Ela tem um backbone que vem de Mato Grosso e que vem do Paraná. Quando um desses dois backbones, tá? Ou este, ou este se rompe, ocorre que a conexão cai em Mato Grosso do Sul. Ela fica muito lenta. Então, quem quiser pesquisar, é aqui nesse site aqui, rnp.br. É um panorama do tráfego. Todos têm acesso. Tá? Então, esse aqui é um backbone. Beleza? Segundo, Line Cord. O Line Cord, ele sai da tomada, da parede, até o meu equipamento. Tá? Line Cord, ele sai da tomada, até o equipamento. É o cabo que sai, que vai entreligar o equipamento na tomada da parede. Neste equipamento aqui, que é Stone. Ele fica na parede. Então, eu tenho este equipamento que fica na parede. O cabo sai dele. O cabo sai deste equipamento. E liga até o meu computador. Então, este aqui é o Line Cord. Tá? Patch Cord. Patch Cord. Ele vai interligar o meu switch. O meu switch é o Patch Panel. Esse é o Patch Cord. Cabimento vertical. Cabimento vertical. Ele vai interligar um andar ao outro. Por exemplo. Este aqui é o meu cabimento vertical. Este. Este. E este. Então, ele vai interligar um andar ao outro andar. Área de trabalho. Foi o que eu falei para vocês. O espaço entre uma tomada e uma estação da rede de trabalho. A área de trabalho. Ou seja. A área de trabalho. É todo este meu ambiente. É o computador. É a minha mesa. É... O lugar onde está todo o meu equipamento. Tá? Aqui é outra área de trabalho. Área de trabalho. Ou estação de trabalho. Como queiram. Beleza? Beleza? Cabimento horizontal. Cabimento horizontal. Agora sim. É... Este cabeamento. Ele sai do rack até a tomada. Então. É este cabo. Ele vai sair do rack até a tomada. Geralmente ele passa por canaletas ou conduítes. Ou ele é na parede. Ou ele é por canaletas fixadas no chão. Ou calhas. Como queiram. Então. Esta era a questão 5. E a sequência correta da norma do cabimento 5.6.8.A. Era o branco do verde. Verde. Branco do laranja. Azul. Branco do azul. Laranja. Branco do marrom. Marrom. Esta era a questão correta. No caso. Questão. Item D. E. Três desvantagens do cabeamento não estruturado. A principal. Desvantagem. De dificuldade nos momentos de ampliação e manutenção. Por que? Todo cabeamento estruturado. Ele segue uma ordem. Um padrão. No cabeamento estruturado. Nós temos uma documentação. Através de todos desses mecanismos. A gente consegue ampliar a nossa rede. Sem esses mecanismos. A gente não vai conseguir ampliar a nossa rede. Além da bagunça. E principalmente. Desperdício de recurso. Que você vai ter que. Refazer todo esse cabeamento. Além do que. O desempenho da rede total. É comprometida. Por que? Por que? Cada um faz o cabo da ponta. Do jeito que ele acha que é o correto. Então pode ser que haja problema na transmissão dessas informações. Beleza? Então era essas. Mas tem mais uma ainda. E qual o conceito de cabeamento estruturado? Se você soubesse essa pergunta. Você saberia as desvantagens. Então o cabeamento estruturado. É um conjunto de cabos. Ou um conjunto. Numa rede. Que você monta. Seguindo todo o protocolo. Seguindo algumas. Algumas regras. Para que haja. Uma normalização. Uma padronização. Como? Sequência de cabos. Cores de cabos. Uso de canaleta. Nomenclatura dos cabos. Ou identificação dos cabos. Através de etiqueta identificadora. Criação do. Toda a documentação. Dessa rede. E. Porventura. Caso você queira ampliar ela. Essa rede. Ela ainda consegue suportar. Por exemplo. A transmissão de voz. De imagem. De dados. Informações. Você consegue ampliar ela. Sem. Sem. A. Grande dificuldade. Ela já segue. Uma padronização. Então. Isso. Fica muito mais fácil. Gastando. Menos. Valor monetário. Nessa ampliação da rede. Beleza. Então. Essas seriam as cinco questões. Da nossa provinha. Que foi a provinha de recuperação. Né? E aí eu pergunto para vocês. Estava difícil essa provinha de recuperação? Tranquilão, né? Então. Mais ou menos. Alisson. Olha só. Olha só, hein? Mas é o seguinte, galera. Alguma dúvida nessa prova? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tá de boa essa matéria mesmo? Então. Terminando-se por aqui. Mais uma nossa aula do Laboratório de Redes de Computadores. Comente no canal para eu saber como é que estão as nossas aulas. Caso você tenha alguma dúvida. Aí embaixo vai estar o link para você acessar o nosso portal. Que é o www.ead.ifms.edu.br Peço também, carecidamente, que você deixe seu like. Porque mostra que esse vídeo é importante para você. E para não perder a prática. Inscreva-se no canal. Compartilhe o canal. E até mais, galera. Fui. E até mais, galera. E até mais, galera.